Fala galera, bem-vindos ao Alicerce da História, sou o professor Fábio Ribeiro, é um prazer ter você aqui para mais um aulão especial, espero que vocês estejam bem, a família de vocês esteja bem, os amigos, né, importante, acima de qualquer coisa, sempre a saúde daqueles que estão conosco, né, de quem nos cerca e está com pessoas especiais e me faz feliz estar aqui com vocês hoje, sempre, toda semana, toda terça-feira, já é praxe aqui no nosso canal, a gente se encontra para falar sobre história. A gente vai fazer hoje essa live focando na era Vargas, tá, e é essencial esse tema, um dos temas mais importantes, não tem como passar batido, Vargas é um daqueles personagens históricos que você ou ama ou odeia, mas você nunca passa batido, é impressionante como o Vargas é fundamental para a história do Brasil e como a história do Brasil é outra a partir de Getúlio Vargas. Vamos nessa? Ó, primeiro mandar um abraço aí para todo mundo que está na área, grande Michael, tamo junto, o João, o Daniel também sempre conosco, sempre, 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 o Kaique, o grande Pedro, nosso membro aqui do canal, valeu Pedro, tamo junto, valeu, o André também está sempre com a gente, vamos nessa, ó, Samara, 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 valeu, tamo junto. O Arlen que já brincou aí, mansei lá o tópico, o Arlen já brincou, tirou onda, fez questão pra caramba e acertou muita coisa, você que está pegando a gravação, a gente começa sempre aos três minutos. E aí, Débora, beleza? Bom te ver aqui, fala Mauro, fala Cis Nogueira, gente, vocês sabem se até o Erge, professor, chega em ditadura, ditadura é nosso segundo tema a partir de hoje, né? Hoje a gente está no décimo sétimo tema, a ditadura é o décimo nono, tá? Então, é o tema 19, daqui a duas semanas a gente vai estar falando da ditadura, prova da UERGE dia 18, vai dar, vai dar tempo sim, show? Beleza? Valeu, Débora, Ariane, beleza, bom demais de vocês aqui. O Diogo que está sempre conosco, valeu, Diogo, grande abraço. Valeu, Giovana, valeu, valeu, Enzo, valeu, Breno, vamos nessa. Gente, sem vocês aqui, esse projeto não seria possível. Valeu? E aí, Lorena, fala, Gustavo, fala, André. André pergunta, Mércio, vai ter esse projeto só com história geral? Eu pretendo, pretendo fazer isso só com história geral, só que ainda não está garantido, né? Porque eu estou entrando aí nesse mês de julho num ritmo de trabalho muito grande, né? Por conta das outras atividades que eu exerço, então, a gente ainda não tem como confirmar. Mas, dependendo do sucesso aqui, vai ser bom ter sim e a gente vai fazer história geral. É o que eu quero fazer já para o ano que vem, inclusive, começar desde o início do ano com história do Brasil e história geral. Fala, Letícia, bom demais te ver aqui. Gabriel, a Ana, beleza. Vamos lá. Pablo, fala, Tati, saudade grande também, Tati. Bom demais te ver aqui. A Manu, também na área. O Juan, a Helena, bom demais de vocês aqui. Grande beijo, Manu. Ó, já chegamos no horário. Três minutos, vamos direto. Quem entrar depois, a gente vai mandando um alô aí, aos poucos. Vou acompanhar vocês, como sempre, pelo celular, porque quando eu compartilhar a tela, não tem como acompanhar. Vamos nessa Era Vargas. Para começar a Era Vargas, a gente não começa propriamente em Vargas. A gente começa na crise que levou Vargas ao poder. No projeto que levou Vargas ao poder. Isso é muito importante que se perceba. E aí, agora eu vou precisar abrir novamente o slide, porque deu problema aqui. Como sempre, o Steam Yarding deixa a gente um pouco vendido. Mas, peraí, peraí, peraí. Eu vou conseguir acessar, porque já está na área de trabalho. Eu fiquei o quê? Pensando que isso poderia acontecer. E eu malandramente, malandramente, já deixei separado o PDF aqui. Acontece direto. Isso faz parte. Vamos aqui. Então, galera, é importante a gente pensar aí em história do Brasil. Enquanto isso eu vou falando. Como o Brasil é outro depois de Vargas. Alguns historiadores vão defender que o Brasil entra no século XX só com Vargas. O Brasil entra no século XX de verdade em 1901, mas tem historiadores que brincam. Olha, o Brasil só chegou no século XX de verdade quando Vargas chegou no poder. E isso, de certa forma, tem sentido, porque o Brasil é outro após a chegada do Vargas ao poder. Então, compartilhando tela aqui com vocês agora. Vamos ver se vai. Vamos ver, vamos ver. Agora vai. Está aqui preparadinho para a gente brincar. Fala, Renan. Tamo junto. Beleza. Agora eu acompanho vocês aqui pelo celular também. E aí a gente pode ir junto. Deixa o seu like. Ajuda muito aqui o nosso canal. Cada vez que você deixa um like aí, é mais um algoritmo positivo para a gente conseguir mais e mais pessoas aqui para o nosso projeto. E com mais pessoas no nosso projeto, é mais ainda fácil com que eu continue fazendo o conteúdo aqui, produzindo material, já que é tudo feito por mim, totalmente independente e gratuito para vocês. Beleza? Vamos lá, galera. A gente começa a falar sobre o Brasil varguista ainda na Primeira República, na década de 20. A década de 20 já foi marcada como um período de forte crise da República Oligárquica. A Primeira República entra em crise. A Primeira República se destrói ali na década de 1920. E se tem um movimento que é crucial para essa Primeira República se desmanchar, é justamente o movimento conhecido como tenentismo. Que ontem, no dia 5 de julho, eu botei até lá no Instagram uma postagem. Ele fez aniversário, né? O grande movimento do tenentismo. Ele começa com o 18 do Forte de Copacabana, ainda no governo do Epitácio Pessoa. E a crítica ainda mais profunda é contra o Arthur Bernardes, que iria sumir no dia 15 de novembro. E depois que ele assume, a gente tem o Levante Paulista em 24, a Comuna de Manaus em 24. Temos a Coluna Prestes, depois também, ali, percorrendo o Brasil. O tenentismo, ele é fantástico. Ele é um movimento da baixa oficialidade, principalmente do exército brasileiro, que se mobiliza contra a estrutura arcaica, atrasada, corrupta da Primeira República. Fraude eleitoral para cá, fraude eleitoral para lá, federalismo exagerado, poder nas mãos desses estados, dessas oligarquias. Nada disso agradava os tenentes. Esses tenentes, que na verdade são entre tenentes e capitães ali, em linhas gerais, são a baixa, chamada baixa oficialidade do exército brasileiro, principalmente do exército, como eu falei. Eles criticam muito esse modelo oligárquico. E se tem um local onde nasce essa formação de crítica às oligarquias, é justamente na escola que forma oficiais. Nessa escola militar do Realengo, ali no Rio de Janeiro, em 1913. Foi fundada pelo Hermes da Fonseca e ali começou a circular esse tipo de ideia, que inclusive vai construir aquele famoso ideal salvacionista. Quem conhece o canal já sabe o que é o ideal salvacionista, gente. A ideia é de que o tenente, de que o militar, em linhas gerais, é o mais bem preparado para salvar o Brasil. A gente sabe que nem necessariamente isso é uma verdade, mas isso é algo que faz muito sucesso naquele contexto. E essas críticas ali à política oligárquica, chamada de corrupta, chamada de excludente, chamada de antidemocrática, e era tudo isso, o difícil era ter alguém que contestasse, mas chegou ali uma contestação forte, vai ganhar mais força ainda durante o governo do Arthur Bernardes. Um homem, um militar, um militar não, um civil, que tinha rixas com militares e que inclusive foi colocado na fogueira num episódio conhecido como Cartas Falsas. Uma série de mensagens foi associada ao Arthur Bernardes dizendo que ele tinha criticado militares, falado mal do exército, de algumas lideranças, e isso pegou muito mal para o Arthur Bernardes, que foi fortemente criticado. Esse modelo aí é fundamental que a gente perceba. Então, é interessante notar todo esse movimento, em linhas gerais, é um movimento de crítica profunda à estrutura oligárquica. E isso vai se desenvolver de forma armada ao longo dos próximos anos. Então, a gente tem ali o 18 do Fortes Copacabana, a Revolta Paulista, a Comuna de Manaus, a Coluna Prestes, e algumas lideranças, a gente sabe, Luiz Carlos Prestes, Miguel Costa, Eduardo Gomes, Eduardo Dias Lopes, Juarez Tavra, Sequeira Campos. Engraçado porque não há uma ideologia propriamente clara nesse movimento. É um movimento de direita ou de esquerda? Ninguém sabe. Na verdade, é um movimento pela moralização da política. Por exemplo, Luiz Carlos Prestes, uma das grandes referências naquele contexto, ele vai ser uma referência mais tarde da esquerda. O Eduardo Gomes, que é uma outra referência também do tenentismo, ele vai ser uma referência da direita. Vai ajudar lá no golpe que vai levar, o golpe civil militar que vai levar ao regime militar a partir de 1964. Ou seja, são dois lados de moedas bem opostas, nesse sentido, que estão ali juntos. Ou seja, a gente não pode dizer que o tenentismo é um movimento de esquerda ou um movimento de direita. É um movimento que, naquele contexto, ele é suprapartidário, supraideológico, nesse sentido estrito. Beleza? Show? Bem interessante perceber essa questão do tenentismo. Para para pensar, gente. O que é a universidade no Brasil na década de 1920? Um local muito excludente e de difícil acesso. Se você é um jovem da camada média brasileira, não é pobre, tá? Você é da camada média, mas você gosta de estudar, você é brilhante nos estudos, vamos colocar assim, você quer ter uma carreira melhor e ajudar a sua família e melhorar a vida em linhas gerais, você não tinha espaço dentro da universidade. A universidade do Brasil era caro para se frequentar. Tinha roupa específica em algumas delas para você conseguir frequentar naquele contexto. Geralmente, era filho de grande oligarca, de grande fazendeiro, de grande latifundiário que frequentava as universidades. Então, se você não tinha condição de ir para a universidade, uma grande forma de você ascender socialmente era você se tornando oficial das Forças Armadas. E nesse contexto ali, as escolas de formação de oficiais vão te dar um bom conteúdo intelectual. Eu sei que muita gente aqui está estudando para entrar para um concurso militar. Você vai ter um bom conteúdo de formação intelectual e você vai querer começar a construir uma tentativa de participação política maior. Você vai começar a ver a sua classe como mais determinante naquele contexto, que é um contexto com defasagem em todos os sentidos, né? Show de bola, galera! Fala, Rebeca! Bom demais te ver aqui, Rebeca, uma grande historiadora. Beijão, Rebeca! Saudade de você! Está frio aí em Teresópolis? Ó, vamos lá! Gente, algumas propostas aqui desse contexto do movimento tenentista. Voto secreto, combate às fraudes, liberdade de imprensa, maior representação política dos setores médios, da classe média, fortalecimento do judiciário em isonomia com executivo e legislativo. Naquele contexto, a gente tinha a política dos governadores sendo colocada em prática. maior centralização política, eles não gostavam desse modelo federalista que dava moral demais para os estados, e os tenentes são uma válvula de apoio fundamental para o Vargas chegar no poder. O Vargas, que o nosso querido e maravilhoso Arley está dizendo aí nos comentários, Vargas foi, sem dúvida nenhuma, um divisor de águas na história do Brasil. Muito bem, Arley, diretamente da Bahia, 12 graus, Rebeca, está doido, hein? Está de sacanagem. Aqui, aqui, em Caxias, está 21, mais ou menos, eu já estou passando um friozinho, imagina aí, eu sou um cara que sente muito frio. Aqui é uma parte desse movimento tenentista, isso é muito importante que a gente perceba. Aqui seria uma foto da famosa coluna Prestes, tá? E a Ana pergunta aí, Ana Carolina, professor Getúlio se elege pela NL? Não, não. Getúlio se elege pela Aliança Liberal. Na verdade, a gente nem pode dizer que ele se elegeu, tá bom? O Getúlio, ele perdeu a eleição e deu um golpe para chegar no poder. Aqui, né, Paralelipípedo na rua, em São Paulo, né, no Levante Paulista. Aqui é uma foto que faz referência direta ao 18 do Forte de Copacabana, ali no Rio de Janeiro, em 1922. Viva Caxias, Júlia! Isso aí, tu é de Caxias, Júlia? É, João, 12 graus aí em Petrópolis. A galera da região serrana do Rio tá com friozinho. Aqui é um mapa que faz referência ao que foi a coluna Prestes. Muitos vão chamar de Miguel Prestes, né, porque teve o Miguel Costa também como referência. Eles circulam ali, grande parte do Brasil, e vão para Bolívia a partir de 1927. Beleza, Júlia. Conterrânea aqui também, sou de Duque de Caxias. Bom demais te ver aqui. Ó, Revolução de 30. Então, a partir da Revolução de 30, o Vargas tá chegando no poder. Muitos vão dizer que foi um golpe. E foi, né, sem dúvida nenhuma. Foi um movimento golpista que não aceitou o resultado das eleições. Professor, mas a eleição era fraudulenta? Era. Difícil era ter alguém contestando uma eleição fraudulenta. Porque não era novidade ter eleição fraudulenta naquela época. Se você viu as aulas anteriores, você viu que o que mais tinha no Brasil era fraude eleitoral, né, galera? Aquela fraude eleitoral clássica na história do Brasil. Voto aberto, pressão ali dos coronéis e tudo mais. Então, a Revolução de 30 põe fim a Primeira República e inaugura a Era Vargas. Quando a gente fala Era, gente, a gente tá falando de uma coisa de pouca duração ou de longa duração? De longa duração. Quando eu falo Era, eu tô falando de algo que tem um legado. Não é só porque Vargas fica 15 anos interrumpidos no poder que a gente pode dizer que isso é uma Era. A gente tem um modelo muito importante pra pensar aqui. é o seguinte, olha, se Vargas viveu um contexto de 15 anos no poder e hoje os historiadores chamam esse momento de Era Vargas, então quer dizer que existe um legado profundo de Vargas. Era é algo que dura, né? Tem longa duração. E a gente vai perceber que o modelo inaugurado por Vargas é um modelo repetido ao longo da história do Brasil. Eu não gosto de interpretar a história como algo cíclico, né? Tem gente que gosta de fazer essa brincadeira. Eu não sou desse, não gosto desse modelo cíclico. Mas, se a gente for parar pra pensar, muito do que Vargas começa a inaugurar no Brasil se tem um prolongamento em anos posteriores. Hoje, talvez não, mas até a década de 80 era um modelo muito vigente no Brasil. Se a gente for pegar um grande discurso do FHC pouco antes dele assumir de fato enquanto presidente do Brasil ali em 1995, ele vai dizer pra gente que o governo dele representaria o fim da Era Vargas. Por que ele brinca com isso? É o fim da Era Vargas. Ele tá brincando porque ele tá dizendo que até então o Brasil vem repetindo o modelo inaugurado pelo Vargas lá na década de 1930. E nenhum presidente governou mais o Brasil do que Getúlio Vargas. Ele governa o Brasil por 15 anos primeiro nessa Era Vargas e depois por mais 3 anos lá entre 51 e 54. Beleza? Então, bora lá. Samara já colocou aqui Getúlio Vargas o pai dos pobres ou a mãe dos ricos como tem muita gente que gosta de brincar. Antecedentes dessa revolução é a crise oligárquica, o movimento tenentista, a crise de 29 que faz com que a nossa economia seja afetada, o café cai drasticamente e modelo econômico em crise é sempre comum ocorrer uma revolta naquele cenário, no caso ocorreu uma revolução. e nós temos o rompimento clássico famoso entre São Paulo e Minas esse rompimento se dá quando o Washington Luiz então presidente lança o Júlio Prestes como candidato o Washington Luiz não aceita não aceita a vinda de um mineiro nesse contexto ele quer dar um prolongamento do seu poder nas mãos do Júlio Prestes e o Júlio Prestes ao ser lançado como candidato por São Paulo vai ver Minas saindo fora da aliança. Minas sai da aliança e fala opa não estou mais com vocês não, estou fora e Minas vai se aliar com o Rio Grande do Sul e com a Paraíba formando o que se chamou de aliança liberal. E aí nesse desenho maravilhoso um representante do Rio Grande do Sul e um representante da Paraíba serão os candidatos respectivamente a presidente e a vice-presidente. O Getúlio pelo Rio Grande do Sul candidato à presidência e o João Pessoa pela Paraíba candidato à vice-presidência. Naquela época eleições em separado. Do outro lado Vital Soares que era o vice-presidente na chapa do PRP do Partido Republicano Paulista com o Júlio Prestes também sendo candidato à presidência. No final gente no final Getúlio perdeu mas levou Júlio Prestes ganhou mas não levou a gente vai ver o que acontece. Fala Rafa bota o retrato do velho bota no mesmo lugar o sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Gente o contexto internacional é um contexto que afeta o Brasil de certa forma. Quando Vargas chega no poder ele se mostra muito autoritário ele se mostra muito centralizador mas ele não está inventando a roda não galera ele não está tirando da cartola algo totalmente novo ele está seguindo um modelo. em 1929 o mundo estava repensando a democracia em 1929 o modelo econômico liberal a chamada democracia liberal estava sendo questionada. Então nesse contexto de questionamento a gente tinha por exemplo a ascensão do socialismo soviético nós tínhamos a ascensão do regime fascista na Europa nós tínhamos a ascensão de um modelo de clara crise do liberalismo econômico nos Estados Unidos com a crise de 1929 nesse contexto de crise internacional dos modelos democráticos dessa democracia chamada liberal o Vargas se encaixa perfeitamente nesse cenário e o Vargas vem dizendo justamente o que? O desencanto que ele tinha por esse modelo democrático olha ainda tem gente que hoje em dia pensa que a democracia serve para pouca coisa como naquele contexto o tumulto era muito grande o Kui começou a se pensar o que começou a se pensar começou a se pensar que era possível era possível fazer um modelo autoritário que se encaixasse a história brasileira e o Vargas se mostrou desde o primeiro momento um cara autoritário para caramba é claro que a ditadura dele vai ser só a partir de 1937 mas já em 1930 quem visitava Vargas e tinha um pouquinho mais de visão política já falava esse cara não vai sair nem tão cedo do poder que isso foi o caso clássico de vários políticos do Brasil famosos da época que visitaram Getúlio Vargas e falaram assim olha esse cara vai ficar você está achando que ele vai sair esse governo não vai ser provisório não esse aí vai ser o famoso provisório para sempre esse é o Getúlio Vargas naquele contexto beleza galera deixa seu like aí ajuda aqui o nosso canal a conseguir mais e mais gente é importante demais fala Vanessa muito bom Amanda Liz senti tua falta aqui finalmente você chegou valeu tamo junto galera aproveitando aqui no meio da aula mas vou falar para vocês na quinta-feira quem está estudando para a ESA não sei se vocês conhecem provavelmente sim que ele é já muito famoso nos concursos militares o Leonardo Chucruti no canal dele me fez um convite para quinta-feira eu estar lá falando sobre a ESA se der certo a gente vai fazer toda semana no mês de julho uma live às quintas-feiras 8h30 da noite lá no canal do Chucruti eu sou um convidado dele ele entrou em contato comigo professor quer aqui fazer um bizu com a ESA eu achei muito bom porque o canal dele tem um alcance muito legal e aí a gente vai conseguir trocar uma ideia lá beleza então quinta-feira a gente começa falando sobre a ESA lá no canal do Chucruti voltamos aqui para a aula então já fiz aí a propaganda valeu e aí deixa o like lá também deixa o comentário lá para a gente para ficar show canal do Leonardo Chucruti valeu Liz depois eu deixo o link para você te mando até lá no WhatsApp valeu vamos nessa café queimado pelo Vargas beleza México a crise de 29 houve outra política de valorização do café sim Mauro o Brasil com Vargas fez uma política de valorização do café assim que ele chega ao poder ele tem que criar o Conselho Nacional do Café em 1931 para segurar o café porque o café era muito importante para a nossa economia então continuando a Aliança Liberal está lançada já foi questão da prova da ESA uma vez Minas, Paraíba e Rio Grande do Sul candidatos Getúlio Vargas e João Pessoa botei hoje nos stories lá no Instagram muita gente errou essa parada aí muita gente errou essa parada aí vamos lá quais foram os apoios cruciais que Vargas recebeu primeiro os tenentes segundo a Aliança Liberal a oligarquia de Minas da Paraíba e do Rio Grande do Sul e os famosos partidos que são dissidentes os apoios avulsos entre os apoios avulsos o mais importante é o PD o Partido Democrático que é um partido de uma elite paulista mas que rompeu com o PRP dentro do PRP surgiu esse PD e saiu de lá esse Partido Democrático que apoiou Vargas levou Vargas ao poder como um apoio avulso ali um apoio circular ao Vargas e depois que o Vargas chegou no poder rompeu com ele inclusive lá em 1932 na Revolução Constitucionalista quem é que está com os paulistas novamente com o PRP é o Partido Democrático então o Partido Democrático apoiou e voltou beleza show de bola fala João João Pedro demais João Pedro Santiago como é essa galera na eleição nós tivemos a vitória do PRP o Júlio Prestes e o Vital Soares foram eleitos o São Paulo ganhou essa eleição a Aliança Liberal não ganhou e a Aliança Liberal fala assim olha grande parte dela fala assim olha vamos aceitar o resultado é poxa se se a gente vai romper vamos mudar assim se a gente vai romper com com o PRP a gente tem que pensar o seguinte a gente tem que romper de vez a gente tem que romper para tomar o poder outra parte da Aliança Liberal fala assim pô calma nada de romper de vez com a Aliança Liberal nada de perdão nada de romper de vez com o PRP vamos agora nos aliar novamente a eles então a Aliança Liberal depois que o resultado da eleição sai depois que a ONU é aberta depois que tudo é decidido o que a Aliança Liberal faz? que é esse grupo do Vargas se divide parte quer dar o golpe parte quer manter ali a estrutura do jeito que está aceitou a derrota Vargas está do lado dos que não aceitam a derrota e querem dar o golpe e vamos ver o que vai acontecer entre a eleição que é em março e a posse que seria em novembro desse Júlio Prestes e do Vital Soares muita água vai rolar embaixo dessa ponte e uma das grandes bases que vai ajudar a levar o Vargas ao poder é o assassinato do João Pessoa do seu vice na chapa interessante porque o assassinato do João Pessoa não é um assassinato propriamente político por conta dessa eleição não foi um grupo de São Paulo que aliado do Júlio Prestes e do Vital Soares que matou o João Pessoa o vice do Vargas foi justamente uma briga política local do João Pessoa que levou ele a ser assassinado ali numa confeitaria quando ele morre a morte dele é usada politicamente ele inclusive tem missa tem passeata em homenagem a ele em São Paulo no Rio é complexo isso então é um cenário muito difícil de ser entendido se você não tiver em mente que grande parte do Brasil está fora do circuito famoso de São Paulo e Minas quando Minas rompe com São Paulo ele leva a insatisfação de setores que já vinham criticando o sistema oligárquico e dá voz para isso por exemplo os tenentes os tenentes conseguem maior voz quando eles têm agora um grande aliado que é Minas Gerais quando vem a aliança liberal Minas, Paraíba e Rio Grande do Sul nós temos um grande impacto nessa mobilização em julho vai morrer o João Pessoa e a partir daí cada vez mais se critica esse resultado da eleição é uma eleição fraudulenta é um sistema que nasceu para dar errado olha só que interessante o João Pessoa ele vira um herói meio que não propriamente sendo um herói desse movimento e Vargas usa isso muito bem os tenentes usam isso muito bem a aliança liberal usa isso muito bem e no dia 3 de outubro de 1930 o movimento é iniciado o Vargas parte do Rio Grande do Sul de trem grande parte dos gaúchos também vai partir a cavalo para o Rio de Janeiro e aí tem uma marca que são eles tomando obelisco na vinda central e no dia 24 de outubro poucos dias antes do Austin Luiz passar a faixa presidencial para o Júlio Prestes para o seu pupilo o Austin Luiz é obrigado a sair do poder ele não resiste ele não quer lutar não quer pegar em armas e uma junta militar entre os caras da junta militar tem lá o Taço Fragoso famoso militar o Austin Luiz sai do poder quando o Austin Luiz sai do poder de fato a gente começa a dizer que o governo Vargas está começando a gente tem ali em novembro de fato a posse do Vargas num governo provisório Vargas não era para de fato se tornar o presidente já constitucional ou legítimo naquele contexto ele faria um governo de alguns meses provisório e chamaria uma eleição chamaria uma constituição teríamos de fato uma decisão para saber quem ia ficar no poder só que Vargas sabe lidar muito bem com isso e o que o Vargas faz gente o Vargas simplesmente se prolonga por quatro anos no poder só em 1934 é que vem a constituição de fato ele empurra com a barriga o tempo que pode vamos lá olha os cavalos no obelisco da avenida central gaúchos que partiram apoiando a revolução de 30 né ou o golpe de 30 e chegaram amarrando olha só que simbolismo isso está chegando no coração da capital no coração do Rio de Janeiro e amarrando o cavalo está dizendo quem manda aqui sou eu acabou essa parada show olha aí eles de cavalo por ali o Vitor falou mestre manda um beijo professor Miguel Luciano no Império Concurso ele é muito seu opa um grande beijo um grande abraço aí pro Miguel valeu tamo junto Vitor manda um alô aí pra ele grande mestre Miguel Luciano tamo junto irmão tamo junto ó que a gente possa um dia trabalhar junto também quem sabe aí é só me chamar Heitor uma morte de uma pessoa foi um marte que Vargas precisava perfeito Heitor isso mesmo revolta de princesa uma revolta na Paraíba bem específica exatamente chega a ser utópico Vargas assumiu sobre um assassinato e saiu devido às mesmas circunstâncias interessante Renan boa mesmo né o Vargas acabou sendo prejudicado ali depois show de bola olha o GG chegando aí com apoio dos tenentes olha essa charge né quando o Júlio Prestes ia sentar o Vargas tirou a cadeira dele com licença seu Julinho tchau 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 valeu JP início de um sonho votar em Júlio Prestes é manter a unidade nacional votar em Júlio Prestes e Vital Soares os dois candidatos ali de São Paulo hashtag deu tudo errado deu tudo errado deu tudo errado por quê? porque do outro lado Vargas chegou no poder o sonho não se concretizou para os paulistas agora a gente vai entrar em Vargas de fato agora sim bora pra era Vargas bora galera ó 1930 1945 principalmente o modelo mais modernizador da história do Brasil muito legal muito legal isso aqui mesmo alguma dúvida até agora? tá tranquilo aí? podemos seguir? viram aí como é que funcionava? essa crise? como a gente tinha uma contestação internacional muito grande grande contestação internacional isso aqui é carro-chefe de prova cai o tempo inteiro deixa seu like ajuda aqui o nosso canal será que a gente consegue chegar em 100 likes hoje? será? vai depender de vocês se você conseguir se mobilizar pra isso vamos lá gente Getúlio Vargas é nacionalista? intervencionista? populista? trabalhista? fascista? olha dá pra concordar com muitas dessas dessas expressões desses conceitos mas dá pra discordar também nacionalista? sem dúvida é intervencionista? sem dúvida também é centralizador claro agora a gente tem uma tendência de um estado centralizado interventor inclusive em viés econômico populista? olha tem gente que não concorda com o viés populista de Vargas até porque populismo é um dos conceitos mais difíceis de serem empregados na história tem até um vídeo meu aqui no canal em que eu falo sobre isso como é difícil hoje em dia até na semana passada a gente usou isso hoje em dia o termo populismo é muito mais usado pra criticar do que propriamente pra conceber algum tipo de desenho sobre isso sobre alguma pessoa o link nenhum político gosta de ser chamado de populista virou um conceito muito pejorativo o conceito de populismo mas alguns historiadores dizem que Vargas é mais populista num segundo governo lá entre 51 e 53 trabalhista? é trabalhismo talvez seja a sua melhor expressão a crença de que o trabalho deve ser a grande matriz de propaganda e desenvolvimento desse governo tanto é que a relação entre as pessoas e o trabalho vai tentar ser modificada seja pela música pelas artes em geral o Vargas vai tentar dar uma nova noção ao conceito de trabalho e aí a gente entra no que se chamou muito de trabalhismo fascista olha o chamar Vargas de fascismo é um erro histórico a gente tem que dizer que Vargas tem inspiração fascista agora dizer que Vargas é fascismo é simplesmente desvirtual o conceito de fascismo histórico naquele contexto Vargas por exemplo não gosta de instituição forte Vargas não tem partido o partido de Vargas é o eu sozinho ah professor mas e a aliança liberal ele não chegou no poder pela aliança liberal olha a aliança liberal era o partido dele na eleição quando ele chega no poder ele não tem mais partido não cara o partido do Vargas é o eu sozinho Vargas só vai ter partido de novo na fase democrática lá em 51 quando ele vai chegar e vai virar presidente do Brasil pelo PTB tranquilo? então assim chamar de Vargas de fascista é um erro histórico conceitual mas a gente não pode esquecer que Vargas beijou o fascismo se inspirou de certa forma no fascismo que era um modelo ali da extrema direita a chamada terceira via em viés econômico mas no campo no espectro da extrema direita que trouxe pra gente ali grande mobilização grande movimentação entre a década de 20 e a década de 40 no mundo mas após a queda ali do famoso eixo a gente ainda tem o prolongamento do fascismo na Espanha em Portugal enfim tranquilo aí era Vargas dividida em governo provisório e governo constitucional estado novo então o governo provisório quatro anos ali essa fase provisória que deveria durar bem menos mas Vargas vai empurrando né perdão é o frio o governo constitucional vai de 34 até 37 aí o Brasil tem uma constituição a gente pode dizer que a gente respira mais uma democracia e a fase claramente perdão e a fase claramente ditatorial de Vargas é o estado novo entre 37 e 45 beleza características do governo provisório de Vargas ali começando começando até 34 né de 31 a 34 primeiro o seu caráter centralizador segundo a suspensão da constituição de 1891 então entre 31 e 34 nós temos primeiro Vargas mantendo uma força centralizada um grande modelo que ele começa a demonstrar é o modelo de intervenção nos estados ele lança em 1931 o código dos interventores então entre 30 e 34 código dos interventores está vigorando ali de uma certa maneira o que ele vai dizer ele vai criar regras para que haja uma intervenção do governo federal dentro dos estados beleza acabou aquele federalismo exagerado acabou aquela força que a oligarquia tem em cada estado ele vai fechar o congresso provisoriamente enquanto ele organiza as coisas ele vai suspender como eu falei a constituição de 1891 e vai além de tudo isso vai começar a dar poder aos tenentes de que forma ele dá poder aos tenentes usando os tenentes para compor essas intervenções nos estados então os interventores dos estados são membros oriundos do movimento tenentista quer uma coisa legal na história do Brasil galera se tem uma coisa que o tenentismo conseguiu fazer foi participar de tudo que tem na história do Brasil até o golpe ali em 64 se tu parar para pensar desde quando você ouve falar em tenentismo ali em 1922 até 64 tem tenente envolvido cara tem gente que é oriundo desse movimento para Vargas chegar no poder tem tenente no meio para Vargas dar o golpe em 37 o plano Cohen ali o golpe varguista em 37 do Estado Novo tem também os tenentes no meio para o Vargas sair do poder em 45 tem tenente no meio crises ali no meio o golpe preventivo ali no governo para impedir o JK queriam impedir o JK de assumir ali 11 de novembro de 55 tem tenente no meio 64 tem tenente no meio antes morte do Getúlio suicídio em 54 tem tenente no meio ou seja depois que os tenentes aparecem depois que esses caras do movimento tenitista aparecem difícil tirar eles do controle político das coisas eles fundam dois grupos importantes o clube 3 de outubro e as legiões revolucionárias membros de apoio ao Getúlio mais ações criadas no governo provisório primeiro lei de sindicalização que vai exercer um controle sindical e corporativista em relação às relações trabalhistas vamos entender gente o que é um modelo corporativista nas relações trabalhistas é um sistema onde o Estado se coloca como o grande mediador das relações entre o capital e o trabalho entre o patrão e o cara que trabalha entre o dono da fábrica e o operário o Estado ele vai tutelar as ações então o Estado vai chegar assim para o cara que é dono de grandes fábricas que é o patrão que é o burguês vamos colocar assim em linhas gerais o Estado vai chegar para esse cara e vai falar assim olha, tu quer aumentar sua produtividade? quero tu quer melhorar os seus lucros? quero, claro se você quer fazer isso você vai ter que aceitar uma melhor legislação social uma melhor legislação trabalhista para esse seu trabalhador mas em contrapartida eu te prometo que esse trabalhador não vai te atrapalhar com greve motim, piquete não ele não vai te atrapalhar de forma nenhuma porque ele vai estar tutelado por mim ele vai chegar para o trabalhador e vai falar trabalhador você quer uma melhora social? quero, quero sim sem dúvida nenhuma beleza mas você vai ter que abrir mão de alguns direitos políticos você não vai ter mais uma liberdade sindical como você tinha anteriormente com a lei de sindicalização os sindicatos passam a ser chamados de pelegos pelegos é uma expressão que vem da montaria cavalos que é justamente uma pele um botacinho de carneiro que amortece ali o contato entre quem está cavalgando e o animal esse sindicato pelego ele ameniza as relações entre o patrão e o funcionário esse sindicato pelego nunca bate no patrão da forma como deveria bater ele é um sindicato tutelado a lei de sindicalização diz o seguinte nós temos uma tendência a manter um só sindicato por categoria então se o Fábio é professor vai ter um sindicato dos professores não importa em qual região ele esteja se o Fábio é padeiro vai ter um sindicato do Fábio beleza de padeiros olha só isso eu tenho uma unidade sindical com essa unidade sindical eu garanto um melhor controle sobre o movimento grevista o movimento sindical outra coisa importante é que para ter direito para ter direito né algo que a gente chama de legislação trabalhista aos benefícios trabalhistas que Vargas vai dar a gente vai ter que pela primeira vez fazer parte de um sindicato registrado ou seja se você quer fazer parte daqueles que ganham benefícios sociais você tem que estar dentro de um sindicato registrado beleza show que é esse sindicato que vai ser apelidado de pelego tranquilo tem dúvidas aí no chat no Rio rola tenentismo até hoje vou Luiz lançando aí foi Vargas que criou as oito horas de trabalho Diogo Lameia pergunta sim sim perfeito a gente vai falar sobre elas daqui a pouco o Breno até te respondeu aí em 1931 o conselho nacional do café surge o Vargas vai queimar café também o Vargas vai tentar proteger o café e também em 1931 vai surgir a frente negra brasileira o primeiro grande movimento negro brasileiro pós abolição da escravatura um movimento que inclusive em determinado momento da história dele flertou com a EB com o fascismo ali do integralismo da EB o Mauro questiona aí o Breno não foi em 1934 junto à Constituição em 1932 o Vargas já faz mudanças no sistema trabalhista só que mesma coisa em relação à eleição para mulheres só que entra na Constituição de 1934 beleza é interessante isso às vezes um decreto está aqui um ano dois três anos antes mas ele entra na Constituição depois a gente até falou um exemplo sobre isso na aula passada sobre a Primeira República criação de ministérios ministérios foram fundamentais dentro do governo do Vargas o ministério apelidado de Ministério da Revolução é o do Trabalho Indústria e Comércio em 1930 e tem o Lindolfo Collor como o primeiro grande ministro do trabalho ele vai registrar os sindicatos vai mediar as relações de trabalho Vargas dizia povo disciplinado povo disciplinado é um povo que trabalha e produz é isso que ele quer ele quer um funcionário disciplinado com o direito trabalhista não pense nunca gente que o trabalhador aqui do Brasil naquele contexto do Vargas ele é um bobão que aceitou perder a sua autonomia em troca de uma migalha não o povo precisava daquilo e o povo lutava por aquilo não dá pra chamar esse cara que está aqui no Brasil naquele contexto de um bobão porque na verdade o contexto de luta pelo direito trabalhista no Brasil é um contexto muito profundo muito profundo mesmo muito na raiz do problema na verdade o que aconteceu foi uma conquista trabalhista é claro poderia ser melhor poderia mas foi muito bom naquele sistema Vargas malandramente conseguiu dar com uma mão e mostrar mais o rosto do que qualquer outra coisa ele conseguiu propagandear esses seus atos como se fosse uma bondade como se fosse uma concessão e isso ajudou ele a construir muito a imagem de padres pobres que vocês já comentaram aqui no chat show beleza isso aí primeira vez foi em decreto tá o Wagner faz uma pergunta boa sobre as cotas de sacrifício o Vargas ele exerce esse 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 controle financeiro mas isso não é uma proposta ainda inicial já inicial de Vargas é o que já vem há um tempo anterior qual é a diferença vamos botar assim do sistema financeiro de Vargas essa é uma ótima pergunta o Vargas ele tem um sistema financeiro mais equilibrado do que na primeira república por quê? pensa que você tá num poço pensa que você tá num poço você tá no fundo dele dificilmente a situação fica pior do que já está né dificilmente a situação fica pior do que já está e o fato da situação não ficar pior do que já está te dá um pouco mais de tranquilidade pra medidas econômicas que possam que possam ser vistas como impopulares então é o seguinte ponto olha o presidente tá chegando no poder agora ele vai ter que digamos é organizar a casa de alguma forma e a gente tem que ter paciência com ele porque na verdade ele não é o culpado de de tudo que está acontecendo ali ele não é o culpado de tudo que está acontecendo ali perceba o café ele está passando por um grande problema e é um problema que vem desde o final do século XIX porque tem uma superprodução tivemos que fazer o convênio de Taubaté ele comprou o excedente depois nós tivemos outras políticas de valorização Vargas chegou naquele contexto pós crise de 29 o Brasil está no fundo do poço economicamente essa pergunta foi muito boa economicamente a gente tinha um um cenário que era tão ruim mas tão ruim mas tão ruim que era até fácil para o governo explicar por que ele tinha que fazer aquilo e essas cotas de sacrifício eram aquelas cotas que determinavam que parte do café seria queimado para equilibrar o preço o preço dele em relação às demandas anteriores e aí cara é claro que tem dinheiro público envolvido é claro que Vargas sabia que ficar ajudando o café era ajudar indiretamente o cafeicultor o opositor a ele mas ele sabia a importância do café no nosso cenário ele não podia abrir mão do café nenhum presidente vai ser maluco né é é de chegar e fazer assim ó tchau café é tudo novo de novo não a gente precisa manter o café como um forte aliado e ele com a criação do conselho nacional de café com essas cotas aí de sacrifício já está mostrando para a gente olha eu estou aqui eu vim para resolver o problema cara melhor coisa para um presidente que pelo menos projeto tem é pegar um sistema frágil economicamente porque ele já sabe que ele pode dialogar com a população com aquele famoso pior do que está não fica percebe isso tranquilo muito bom beleza o ministério da saúde né e da educação era integrado também criado em 30 Francisco Campos e Gustavo Capanema como referências e desenvolveu uma reforma educacional legal educação para o mercado de trabalho era o coração do sistema varguista primeiro as leis trabalhistas ainda em decretos né entre 32 e 84 vem um monte de decreto para a lei trabalhista férias código de menores gente tu podia tirar férias antes de Vargas para para pensar comigo se você é um trabalhador ali da primeira república você tira férias o que você acha quando você deixa eu pegar um papel aqui segura aí rapidinho vai embora não moraliza tá fingando toda hora segura aí tinha como fala comigo tinha como você tirar férias hein se você é um trabalhador ali da primeira república você tira férias pensou? você tira dá para tirar férias só que tirar férias é o sinônimo de não ter um rendimento Letícia colocou aí acredito que não Letícia dá para tirar férias só qual é o problema Letícia? hoje em dia se você é um trabalhador registrado você mesmo de férias recebe um salário é o que te garante as férias as férias são um direito as férias são chamadas remuneradas se você na primeira república fica um mês sem trabalhar primeiro coloca um outro no lugar segundo não te pagam nada e você morre de fome no sustento da sua família ou seja a partir do cenário a partir desse cenário muito confuso e muito problemático a gente precisa de uma lei que garanta um rendimento para o funcionário para que ele possa descansar senão o cara vai trabalhar como? 12 meses direto não vai parar vai ser em sequência show? o que é o código de menores? menor de idade não pode trabalhar menor de 14 vai ser ajustado tudo isso e o trabalho vai ser parcial ele cria o sistema das horas complementares o menor pode trabalhar mas ele tem que estudar também interessante outra coisa importante regulamento do trabalho feminino mulher grávida também não trabalha ele inclusive dá uma espécie de cria-se uma espécie de sistema de aquele famoso aquele famoso famosa licença maternidade é pequena para a época mas já é avançada inclusive um outro detalhe interessante vocês falaram aqui a questão das horas de trabalho redução da jornada de trabalho projeta a criação de um salário mínimo de uma carteira de trabalho que vai surgir mais para frente surgem institutos de aposentadorias e pensões que não são uma novidade de Vargas vem desde a primeira república mas começa a ganhar um corpo maior essa questão da previdência e um detalhe interessante da lei trabalhista é que ela ferra bonito os estrangeiros desculpe a expressão ela prejudica os estrangeiros porque ele vai fazer uma série de restrições a quem é estrangeiro inclusive nada de estrangeiro ter poder ter facilidade dentro de um sindicato porque o estrangeiro quando ele veio para cá ele começou a trazer ideal o que? de contestação social o chamado anarco-sindicalismo muito forte enfim críticas profundas ali ao sistema de patronato beleza? show? show de bola essa camisa essa camisa ó João é uma camisa do Alicerce da História ó bonitinha ela né ó padrão né tem um vídeo que eu gravei essa semana que eu vou lançar semana que vem que eu estou com ela galera lá do do 019 Iguaçu que me deu que me deu no meu aniversário em janeiro inclusive um beijão aí pra vocês galera de Nova Iguaçu ó a revolução constitucionalista de 1932 São Paulo elite e classe média né que estão lutando contra o modelo varguista de centralização do poder se teve alguém que perdeu muito com Vargas foi São Paulo e essa galera que perde em São Paulo vai querer de alguma forma lutar contra o governo de Vargas eles vão fazer a revolução chamada de constitucionalista querendo uma constituição querendo alguns deles a saída de Vargas do poder outros a maioria querendo uma constituição uma democratização do sistema varguista é um movimento em São Paulo liderado pela elite pela classe média eles criam a famosa frente única paulista lideradas por uma composição do PRP e do PD lembra do PD Partido Democrático a gente acabou de falar o PD tinha fechado com Vargas no início do golpe lá da revolução agora o PD está fechado com quem? está fechado com a revolução constitucionalista com o PRP voltou atrás deu um passo atrás o PD descontentamento com Vargas o que eles queriam? fim da intervenção federal Vargas colocou e interventou lá promulgação de uma constituição alguns setores do movimento eram mais radicais e pediam a saída de Vargas do poder lideranças de Isidoro Dias Lopes e Vertol do Klinger também importante personagem militar movimento MMDC MMDC ou MMDCA vamos ver Martins Miragaia Drauz e Camargo são jovens que são críticos ao governo de Vargas que são assassinados ali por lideranças próximas a Vargas por parceiros digamos assim dos ideais de Vargas que são assassinados ali de forma muito profunda e dão início ao movimento de crítica ainda maior ao Varguismo um deles morre somente dias e dias e dias depois é o Alvarenga mas ele foi ferido no mesmo dia ele não entrou como um marte do movimento mas hoje em dia a gente lembra o nome dele o Martins o Miragaia o MM e o DC é o Drauzio e o Camargo o Alvarenga que também morreu mas só morreu dias e dias e dias depois se não me engano são dois meses depois que o Alvarenga morre ele morre tanto tempo depois que a gente nem lembra quanto exatamente infelizmente o Alvarenga não virou herói porque não morreu antes mas ele foi ferido no mesmo dia e esses quatro jovens mas nem tão jovens assim enfim eles são assassinados e viram heróis do movimento e dali pra frente o movimento só cresce quando esse governo assassina o ditatorial olha só as charges os panfletos os cartazes abaixa a ditadura aqui nós temos um cara vestido de bandeirante segurando ali o Vargas pequenininho ali a bandeira de São Paulo consulte né tá falando sobre o pedido de uma constituição sustentar o fogo que a vitória é nossa uma referência de um bandeirante que faz uma referência a um almirante Barroso lá na batalha do Riachuelo sustentar o fogo que a vitória é nossa paulistas as armas os panfletos são muito legais sobre o movimento constitucionalista no dia 9 de julho explodiu ali em 1932 e a gente começa ali a tomada das ruas de São Paulo trincheiras e barricadas três meses de conflito bloqueio do Porto de Santos pela Maria de Vargas essa marinha ajuda Vargas na repressão e os paulistas perdem mas Vargas escuta algumas reivindicações deles tá ou seja Vargas malandramente consegue chamar parte dos paulistas para compor o seu governo tá em 1932 também logo após a gente tem a criação do código eleitoral em 1932 nós temos o código eleitoral que vai formalizar um novo modelo político no Brasil o modelo mais digamos processual legal mais democrático embora não pudesse se dizer que era totalmente democrático agora a gente tem o que? justiça eleitoral a gente tem o TSE surgindo com capital com sede no Rio de Janeiro nossa capital o voto feminino aparece em 1932 de fato tudo isso vai entrar em 1934 na constituição a gente tá falando do período provisório voto secreto o voto agora não é mais aberto vai diminuir fraude vai diminuir pressão para você votar no candidato tal beleza? em 1933 o Vargas vai convocar uma assembleia constituinte vem aí a primeira das duas constituições da era Vargas olha o governo constitucional que começa com a constituição quando a constituição aparece o Vargas é eleito a partir dela indiretamente precisou disso tudo Vargas é rapaz liberal nacionalista três poderes independentes e harmônicos executivo legislativo judiciário figura do deputado classista o que é o deputado classista é um parlamentar eleito a partir das classes patronais e de trabalhadores ou seja a organização de trabalhadores a organização de patrões poderia definir alguns parlamentares dentro do nosso congresso é uma marca interessante dessa constituição é o deputado classista é o deputado de classe voto secreto e feminino legal demais tá na constituição mas já tava lá em 32 beleza justiça do trabalho também outra medida interessantíssima justiça do trabalho não vamos esquecer tá embaçado tá difícil ver será que é a minha conexão a Amanda colocou que tá embaçado aí tá embaçado pra todo mundo será que é a conexão confere aí pra mim aqui pra mim tá indo legal dá uma olhada aí Amanda aqui pra mim também tá de boa vê Amanda se você consegue clicar nas três setinhas aí você vai na qualidade vai lá em qualidade clica assim nos três pontinhos que tem na tela aí clica nos três aí você clica assim ó qualidade aí na qualidade você consegue definir se você aumenta a qualidade ou diminuir a qualidade do vídeo na tela show tranquilo a galera já te ensinou acho que foi valeu vamos lá continuando então a educação é vista como um direito nós temos a justiça do trabalho sendo criada o voto secreto e feminino dentro das leis trabalhistas aparece o salário mínimo a redução da jornada o trabalho infantil e feminino a previdência tudo isso muito legal de ser visto ali no governo de Vargas que é um detalhe interessantíssimo esse grande governo varguista esse grande sistema varguista o mandato presidencial é de quatro anos nós não temos mais vice-presidente então durante toda a era Vargas muito aluno pergunta professor quem era o vice de Vargas ninguém o vice de Vargas era ele mesmo tranquilo é rapaz esse é o Vargas show galera e o que essa constituição define que o presidente seria eleito diretamente a cada quatro anos só que como Vargas é o primeiro presidente naquele cenário ali a eleição dele foi indireta beleza o próprio congresso elegeu Vargas indiretamente já foi questão de prova hein apesar da constituição definir que o voto é direto só ia valer pra 38 pra outra eleição o mandato iniciado por Vargas em 34 teve eleição mas foi uma eleição indireta o Vargas só foi eleito diretamente pra um cargo como presidente em 1950 pra 1951 na eleição que faz ele chegar ao poder em 51 de fato né claro a campanha ali tá entre 50 e 51 mas de fato a eleição com ele em 51 no poder tranquilo show beleza o governo constitucional é chamado também de um momento de tensão na história do Brasil e que tensão incrível né cara se tem dois grupos que sodiaram durante a história do Brasil esses dois grupos são A e B e a N e L não sei se você vai conseguir enxergar tão bem hein eu acho que eu podia ter forçado o A o I e o B o A o N e o L né mas provavelmente você tá vendo A e B em verde que é a ação integralista brasileira e do outro lado a ANL que é Aliança Nacional Libertadora esses dois grupos representavam dois lados bem opostos do modelo não nacional mas internacional de estruturar o mundo né impressionante demais esse momento de tensão de um lado um grupo fundado em 1932 tendo como líder um cara chamado Plínio Salgado eles são integralistas eles têm inspiração no fascismo italiano outras lideranças Gustavo Barroso e Miguel Reale eles eram os camisas verdes a galera da Sigma né já viu esse símbolo lá famoso Anauê esse grupo era um grupo de forte intervenção estatal defensor de um modelo integralista com inspiração no fascismo italiano como eu falei pra vocês opositor do grupo comunista né o grupo socialista vamos colocar assim defendido com unhas e dentes por um cara chamado Luiz Carlos Prestes ex-tenentista lá que fez a coluna Prestes e tentou derrubar a primeira república eles ali em 1935 surgem com ligação interessante com o PCB né que é o Partido Comunista do Brasil Olga Benário o grande Olga Benário de origem judaica e alemã que vem pro Brasil e o Agildo Barata também outra referência dentro da NR esses dois grupos monopolizam as brigas políticas do Brasil durante o governo constitucional de Vargas é interessante né galera por quê peraí tá barabinho acho que o frio me pegou aqui rapidinho vamos lá o que acontece é o seguinte em 1932 tá surgindo a EB anos depois já no governo constitucional vai surgir em 1935 né vai surgir o que a gente chama de 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 ANL interessante nisso tudo e de forma bem direta bem legal é você perceber que todo cenário brasileiro passa por uma influência desses dois grupos tu viu um jogo de futebol por exemplo Botafogo Flamengo do nada torcida do Botafogo caia na porrada entre si eu nem sei quando tá o jogo do Botafogo se o Botafogo tá jogando agora eu não tô vendo viu como é que eu tô dando moral aqui pra live né só viu né ó é espero que tenha boa notícia aí no chat foi gol Paulo tá de sacanagem não né porra se foi o gol do Botafogo eu já fico até mais feliz pra live ó preste atenção o o que acontece é que briga ali Botafogo Flamengo no jogo quando tu via a porrada tava comendo entre a torcida do Botafogo aí tu olhava e fala que isso cara torcida do Botafogo brigando entre si torcida do Flamengo brigando entre si por quê? porque tinha gente da IB e gente da NL ali no meio interessante né ou seja tava numa praça com um grupo de amigos olhava pro outro lado um outro grupo com seus amigos lá com outros amigos caia na porrada era com certeza uma disputa entre a IB e a NL isso era muito comum boa fogão tá ganhando hein tem que ganhar isso aí pelo amor de Deus não brinca não hein não brinca não a Olga ó Victor ela tinha forte ligação com com o o socialismo soviético sem dúvida exatamente bom vamos falar um pouquinho desses dois grupos primeira ação integradista brasileira tem um livro do João Dória muito bom sobre a IB né que é um o João Dória é um jornalista não é um 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 historiador propriamente mas ele escreve muito bem né e gosta muito de história a Nauê né o famoso grupo a Nauê né show de bola aqui estão eles né o Sigma né a mão levantada né você é meu irmão show Aliança Nacional Libertadora a NL né estão aqui reunidos também influência socialista né pão terra e liberdade né enquanto A e B tinha como símbolo como frase como slogan pátria Deus e família né era o símbolo aqui desses fascistas esses integralistas nesse cenário nós tínhamos sem dúvida nenhuma a NL defendendo o pão terra e liberdade né olha só que legal já tinha um globulismo nessa época não compraram o globo para que esse pasquinha serviço dos imperialistas deixe de circular é um bilhete aí da NL né desse grupo comunista dizendo não compra o globo não hein não compra o globo hein tá maluco rapaz bota o globo para fora então essa tensão era muito grande e Vargas nisso tudo no meio dessa confusão onde Vargas está metido cara que Vargas está arrumando da vida dele ali Vargas era simpático aos preceitos da AIB porque a AIB flertava com o fascismo lá italiano mas essa parada de partido não era muito bem com ele em 1935 ele projeta a criação da lei de segurança nacional é claro que a lei de segurança nacional não vai ser uma lei feita para digamos democratizar as ações tanto é que tem historiador que defende meus amores que entre 34 e 35 só é que o Brasil é uma democracia porque em 34 vem a constituição a galera comemora é democracia liberal nacionalismo show em 35 vem a lei de segurança nacional que tira um monte de direito um monte de dispositivo de defesa ali da constituição ou seja a gente brinca que a lei de segurança nacional meio que anulou a constituição não é nem brincadeira é uma realidade a lei de segurança nacional tirou o poder da constituição tirou o poder da constituição totalmente então essa lei de segurança nacional criou critérios para se considerar inimigos do estado em alguns grupos e quem mais sofre com isso é o grupo considerado da esquerda da NL a NL a aliança nacional libertadora é colocada na legalidade e o seu projeto de tentativa de golpe de tomada de poder no Brasil vai para a prática é interessante isso não é depois que eles são que eles tentam dar ao poder que eles vão para a ilegalidade eles vão para a ilegalidade antes e aí tentam projetar a chegada ao poder e a gente vai ver que isso ficou conhecido como a intentona comunista que é o golpe tentado ali pelos grupos ligados à NL Natal, Recife e Rio de Janeiro iriam explodir revoltas desse caráter por todo o Brasil só que na hora há um atraso uma falta de comunicação aquele vai você e depois eu vou quando você vê só explode no Rio 27 de novembro Urca fácil repressão Agildo Barata preso Luiz Carlos Prestes preso Olga Benário presa o movimento tem pouquíssima organização frágil demais facilmente reprimido e aí meu amigo tudo que Vargas queria era dar o exemplo e não só dar o exemplo não só punir fortemente esse grupo chamado de comunista que tentou dar o golpe tirar ele do poder ali em 35 ele também queria usar isso como o que? como uma vantagem política a gente vai ver que Vargas entre 35 e 37 cria toda uma mística tentando mostrar para o povo que a qualquer momento o Brasil poderia sofrer uma nova investida comunista um novo golpe poderia acontecer por aqui e ele tenta se colocar como o diferente da parada como o cara que vai fazer a diferença naquele cenário coisa que Vargas já tinha feito em relação ao trabalho Vargas quando chega no poder o dia 1º de maio era um dia de combate de luta contra as forças ali de golpistas digamos assim né contra as forças digamos melhor dizendo dos patrões ali agora com Vargas o dia 1º de maio vira um dia de festa ele vai para São Januário o maior estádio da época e faz uma série de discursos ele vai para o Pacaembu que foi fundado logo em seguida e faz uma série de discursos ele tenta se mostrar como um cara diferente né como o cara que concedeu o direito trabalhista então temos ali a repressão a intentona comunista o Vargas consegue um estado de sítio esse slide gente vai estar lá no grupo do Telegram daqui a pouco quando eu terminar aqui eu jogo lá inclusive vou jogar os slides anteriores que eu não joguei ainda me desculpe me cobrem isso o Vargas vai conseguir um estado de sítio meu nariz está meio ruim em dezembro de 35 logo após essa intentona o Luiz Carlos Preste o Agil do Barata e a Olga que são as lideranças são presos o Tribunal de Segurança Nacional condena o Luiz Carlos Preste e mesmo grávida a Olga Benário é deportada para a Alemanha nazista num julgamento polêmico dizem que foi a primeira grande vergonha da história do STF né o nosso Supremo que é criticado por muitos hoje em dia ele foi verdadeiramente omisso vergonhoso naquele cenário porque ele poderia ter impedido que a Olga fosse deportada para a Alemanha naquele contexto todo mundo sabia o que aconteceria com ela ela seria fortemente reprimida naquele cenário e ela grávida de uma de um bebê brasileiro acabou ocorrendo o que se chama de transmutação da pena a pena não ficou só com a mãe ficou também com o bebê já que ela grávida foi deportada para a Alemanha num julgamento polêmico onde o STF poderia ter dado o que se chamou de habeas corpus invertido o que é o habeas corpus invertido de permitir que ela cumprisse pena no Brasil e não pena lá na Alemanha ao cumprir pena na Alemanha ela morreu anos depois numa câmara de gás cruel e triste esse cenário e esse fim para a Olga muito, muito, muito interessante a filha da Olga que estava ali na barriga dela naquele cenário é a Anitta Prestes que foi professora da UFRJ uma das grandes historiadoras que o Brasil teve e a galera lá da UFRJ a gente lá teve a oportunidade de conviver com ela caramba cara que nariz logo hoje show vai chegar faltam 4 likes para chegar em 100 falta 4 que isso recorde então o que é o plano Cohen Vargas se aproveita desse cenário e em 37 vai surgir o plano Cohen que é um plano falso com um suposto ataque comunista no Brasil logo em seguida a gente descobre que na verdade isso aí foi um golpe fajuto foi uma justificativa para o Vargas dar um golpe o Olímpio Mourão Filho que era da IB que era próximo ao governo a IB ela tinha uma simpatia do Vargas até então até esse momento depois vai mudar a história o Gós Monteiro e o Dutra montam a cena para esse golpe seria na verdade uma espécie de projeto piloto para dizer como os comunistas tomariam o poder só que cara o que acontece é o seguinte quando leem aquilo ali falam poxa isso aqui deu caldo ficou tão bom essa fantasia essa simulação ficou tão boa que a gente podia usar como se fosse uma verdade vamos divulgar esse plano e a galera vai acreditar nele quando a galera acreditar quando a galera quando a galera quer acreditar nesse modelo a gente simplesmente vai ter o cenário perfeito para o Vargas endurecer o governo que é isso que acontece a população fica com medo desse suposto plano comunista as instruções do como interno para a ação dos seus agentes contra o Brasil o tenebroso plano foi apreendido pelo estado maior do exército 1º de outubro de 1937 é interessante porque o Vargas está no poder o plano COIN foi a justificativa perfeita esse plano Fajuto para que ele chegasse no poder e agora com uma ditadura através de um governo ditatorial chegamos nos 100 likes que isso vou até olhar aqui foi 102 likes que isso galera orgulho vocês são demais são demais quem não deixar like é fascista o Wagner botou acho que foi isso que colocou o medo foi isso que tu colocou o medo na galera ô Wagner brincadeira valeu gente vocês são demais bora continua aí vamos bater recorde ó estado novo 37 45 agora a ditadura do Vargas censura perseguição personalismo foco na industrialização bora em 37 tem que acabar aquela constituição de vez em 34 vamos fazer uma nova constituição 1937 10 de novembro de 1937 apelidada de Polaca em referência a carta polonesa redigida por um cara chamado Francisco Campos ela foi imposta foi otorgada tinha traça autoritária era centralizadora defendia o corporativismo estabeleceu o fim dos partidos e várias outras regras entre as regras dessa constituição ela definiu sabe o que galera sabe o que sabe o que sabe o que que não era mais possível ter nenhum símbolo nenhuma bandeira nem hino de estado ou de município no Brasil então os estados e os municípios foram abafados abafados impressionante né abafados engraçado engraçado isso tudo não sei se alguém aqui é de São Paulo né uma das grandes resistências do Brasil depois dessa regra porque o que acontece é o seguinte a constituição diz que o único símbolo nacional tem que ser a bandeira o Brasil tem que ter um único símbolo a bandeira e dali né se espalhar mais por outros cantos bandeira de estado vai ser queimada numa cerimônia simbólica em 38 né quando ele bota as 22 bandeiras dos 22 estados brasileiros em piras e ali ele queima essas bandeiras ele levanta em 22 maestros né 22 bandeiras do Brasil ele está dizendo o seguinte substituímos as bandeiras dos estados pelas bandeiras do Brasil o Brasil tem que ser a referência e São Paulo não sei se alguém aqui sabe essa história São Paulo acabou sendo uma referência de luta contra isso e o único local onde podia circular a bandeira de São Paulo em São Paulo era no escudo de um time de futebol vocês sabem qual era o time de futebol que tinha a bandeira de São Paulo e tem até hoje no escudo dele sabe e que por isso se popularizou pra caramba naquela época na década de 30 no estado novo era o símbolo que circulava São Paulo como uma forma de resistência não era muito bem proposital mas era uma resistência porque a galera queria ver a bandeira de São Paulo ainda viva e aí você olhava pro escudo desse time é o time grande de São Paulo é o Corinthians André isso aí o Corinthians né exatamente o Kleber botou aí também Corinthians dentro da bandeira do Corinthians dentro do escudo do Corinthians tem uma bandeirinha de São Paulo e a galera começou a sacanear o governo Vargas dizendo que o Corinthians estava em tudo quanto é canto pra mostrar ó o Vargas tá ferrado porque a bandeirinha de São Paulo não vai acabar a gente ainda vai ter a bandeira aqui né engraçado isso disputa aí pra ver quem foi o melhor presidente rapaz vou fazer um um quiz lá no Instagram pra ver quem foi o melhor Vargas a galera já botou aqui Vargas foi o melhor aqui ó o Breno falou Tancredo não é isso não o Kaique falou Tancredo o Breno concordou que foi o Vargas em 38 como o Vargas tinha cancelado as eleições de 38 chegou o governo fatorial dele não vai ter mais eleição Vargas tinha além de cancelar as eleições Vargas tinha proibido qualquer tipo de partido político no Brasil o que aconteceu o que aconteceu rolou uma luta contra Vargas dessa vez a famosa Intentona Integralista ou Levante Integralista de 38 em maio de 1938 a galera ali no Rio de Janeiro tenta tomar o Palácio Palácio Guanabara onde o Vargas estava situado e ali cara A e B foi totalmente despreparada mal organizada sem liderança temos ali um saldo de uma dezena de mortos e muitos feridos dizem que até o Vargas pegou em arma e ficou dando tiro ali da janela no Palácio Guanabara imagina né essa tentativa de dar um golpe em Vargas foi muito frustrada A e B que já estava na legalidade porque todo partido político foi pra legalidade com o início do Estado Novo sofreu ainda mais e não deu mais pra você fugir desse controle de Vargas naquele cenário né temos aqui alguns jornais falando né oito cadáveres no Guanabara é maior ainda o número de mortos na batalha travada no Palácio Presidencial Plínio Salgado e Bertoldo Klinger apontados como chefes do movimento integralista Príncipe Dom João deverá depor hoje sobre o golpe integralista do dia 11 foram recolhidos a casa de detenção numerosos presos procedentes de campos né esse esse suposto príncipe aí tava passando na hora ficou até ferido também impressionante impressionante A e B que era muito forte no chamado norte fluminense ali na região que hoje a gente conhece como Campos dos Goitacazes né A e B surgiu em São Paulo mas era forte no interior do Rio também e aí A e B depois disso já era né o Júlio o Júlio Preston o Plínio Salgado foi exilado inclusive não deu pra continuar forte A e B aqui no Brasil Gente principais medidas gerais do Estado Novo Intervenção nos Estados ele transformou as assembleias legislativas em departamentos administrativos ele fez dessa forma uma intervenção maior nos Estados também da mesma forma que Vargas tinha feito uma intervenção né ele interveio lá nos Estados no início do governo dele no governo provisório ele vai aprofundar isso no Estado Novo dessa vez não com tenentes ele vai usar políticos locais ele vai pegar lideranças enfraquecidas da localidade e vai colocar como aliados dele é criado o DASP que é o Departamento de Administração do Serviço Público em 1938 é criado o FGV que é a Fundação Getúlio Vargas e é também criado o Conselho Nacional de Petróleo em 1938 o Brasil começa a pesquisar pra tentar achar petróleo no Brasil Vargas sabia que precisava do petróleo porque o petróleo iria desenvolver a nossa economia industrial Vargas buscava a industrialização Vargas era o que se chamou de nacional desenvolvimentista sempre nesse caminho de construir uma industrialização brasileira a partir do modelo clássico de substituição das importações substituindo o que a gente compra de fora a gente vai se industrializando outras criações galera Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística o IBGE já em 1940 temos o primeiro grande censo da história do Brasil censo formal embora tivesse uns censos antes temos a criação da Companhia Nacional de Água e Energia Elétrica também o Sistema S Senai e Senac o Serviço Nacional de Aprezizagem da Indústria o Serviço Nacional de Aprezizagem do Comércio a ideia era formar trabalhadores técnicos para o mercado de trabalho a Universidade do Brasil é unificada a partir da Universidade do Rio de Janeiro hoje a Universidade do Brasil é a UFRJ mas a UFRJ não é uma criação do Vargas ela só foi unificada em 37 ela já existe desde 1920 a Universidade Federal do Rio de Janeiro existe nós temos também a Reforma Capanema que é uma reforma educacional em 1942 com o seu Gustavo Capanema o seu ministro olha aí o recenseamento de 1940 olha só quantos milhões o Brasil era 41 milhões isso aí tinha sim Samara Samara pergunta Vargas tinha uma inspiração fascista tinha sim sem dúvida forte inspiração fascista departamento de imprensa em propaganda em 1938 é o DIP o DIP é uma grande criação criada ainda em 38 que vai promover a censura e a propaganda personalista do Vargas Hora do Brasil um programa que ainda está até hoje no rádio a voz do Brasil virou voz do Brasil Cine Jornal Brasileiro sempre antes ali de qualquer exibição cinematográfica tinha lá uma propagandazinha em favor do Vargas e o que o DIP fazia censurava e propagandeava censurava e propagandeava sempre essas duas válvulas aí da moeda olha aí a propaganda né primeiro de maio grande festa para Vargas como eu falei para vocês primeiro de maio até então era um dia de luta de protesto de quebrar vidraça agora virou um dia de festa para agradecer a Vargas pelos feitos né cuidado a população trabalhadora essa classe trabalhadora não é uma classe bobona tá ela sabe muito bem como se relacionar com Vargas naquele contexto ela sabe que Vargas pode dar para ela algo que ela sempre precisou olha só que interessante a comparação ali ao lado né a propaganda hitlerista e a propaganda varguista se você jogar no Google propaganda hitlerista e propaganda fascista propaganda perdão propaganda hitlerista e propaganda varguista você vai ver muitas imagens parecidas porque Vargas em diversos momentos buscou aproximar-se em termos de propaganda da máquina de propaganda da Alemanha nazista veja só né o líder com as crianças mãozinha no rosto bandeirinha do país ali atrás e umas palavras nacionalistas mesma coisa aqui o líder com as crianças bandeirinha que é símbolo e também umas palavras ali marcantes impressionante olha Vargas e São Januário maior estádio do Brasil na época tá aí ele sempre fazendo uma propaganda profunda Vargas que tentou usar de tudo para se modernizar ele tentou fazer o esporte ser o painel de modernização do Brasil ele tentou fazer a própria arte a cultura em geral ele se aproximou de artistas né ele tentou modificar a música ele influenciou o samba claro não é o samba crítico é o samba de exaltação inclusive aqui nessa imagem gente nós temos Vargas na cerimônia de queima das bandeiras né a famosa cerimônia que eu falei para vocês onde ele queimou as bandeiras dos estados a imprensa era muito importante para o governo Vargas essa imprensa só poderia falar bem dele né exato Diogo a imprensa era cerceada em seus direitos perfeito muito bom e a base industrial gente tem uma coisa que Vargas fez foi industrializar o Brasil nacionalista intervencionista criou o que a companhia siderúrgica nacional em volta redonda indústria de base Vale do Rio Doce grande sede em Minas fábrica nacional de motores sede em Duque de Caxias na atual Duque de Caxias ali a fábrica nacional de motores a FNME a FNM em 42 companhia nacional de álcool em 1943 está ali em Cabo Frio hoje é Arraial do Cabo projeto da companhia hidrelétrica do São Francisco a Chesf é um projeto que sai mais para frente grandes criações de Vargas é a base industrial varguista professor e a Petrobras lá no segundo governo dele lá no governo democrático show Vargas foi impressionante consolidação das leis trabalhistas carteira profissional né ali o trabalhador também tem seu lugar no Estado Novo olha a propaganda como funcionava né e a crise crise do Estado Novo vem após a FEB a gente vai fazer uma aula depois quando passar essas fases de revisão a gente vai fazer uma aula sobre a participação brasileira a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial e nela eu vou falar para vocês como ela foi importante para a crise do Estado Novo né o Brasil lança cria a FEB em 43 vai para a guerra em 44 e quando volta em 45 a contradição é grande como é que você luta contra o autoritarismo e é autoritário como é que você luta contra um regime ditatorial e continua sendo uma ditadura temos o manifesto dos mineiros em 43 temos o primeiro congresso brasileiro de escritores que vão criticar fortemente o Getúlio Vargas a elite intelectual brasileira começa a criticar o Vargas artistas começam a criticar o Vargas cantores de prestígio intelectuais em linhas gerais como eu falei criticam o Vargas e outros grupos o Vargas vai perdendo apoio daqueles que inclusive sempre fecharam com ele professor uma questão perguntava um período em que o Brasil ficou sem ter sua economia voltada à agricultura a resposta era JK o senhor concorda e a economia no período do Vargas tinha a parte agro tinha né Vargas tentou desenvolver a parte agro até porque se você parar para pensar até 44 o café ainda era a base da nossa economia mesmo até durante o rio todo de Vargas na primeira fase ali na era Vargas o café ainda é importantíssimo ele diversifica ele traz a urbanização um pouco maior ele cria modelo industrial ele dá o nosso tripé industrial ele monta a nossa base industrial mas o Brasil ainda é agrícola pra caramba né Breno a resposta fica JK até porque na década de 50 que o Brasil se urbaniza mais a nossa população passa a ser mais urbana né a questão agrícola ela é diminuída propriamente pelo JK então tá certo sim o Vargas vai perdendo apoio tem 45 ele faz um monte de reforma em fevereiro lei complementar número 9 eleições marcadas o Vargas diz assim olha eu vou fazer uma uma democratização eu vou abrir o governo o meu governo vai ser mais aberto prometo pra vocês e ele diz que vai fazer algo gradual em fevereiro ele marca eleição pra dezembro beleza em abril tudo em 45 ele liberta preso político é nessa que o Luiz Carlos Prestes sai do governo sai da prisão em maio vem a lei Hbenon ou a lei eleitoral que permite a existência de partidos e garante reforça a existência de eleições no fim do ano começam a surgir candidatos alguns partidos surgem e outros voltam a existir por exemplo o PCB voltou a existir o PTB o PSD e a UDN voltam não voltam a aparecer eles aparecem pela primeira vez PTB né agora você percebe é um momento de partido nacional mas partido local na primeira república era partido local partido republicano paulista o mineiro assim era PTB partido trabalhista brasileiro o partido trabalhista brasileiro junto com o PSD orientação direta de Vargas um mais representando os trabalhadores né um grupo mais urbano que é o PTB e o PSD representando um grupo mais rural beleza o UDN é aquela direita anti Vargas é aquele grupo liderado pelo Carlos Lacerda depois com grande força né Eduardo Gomes né é aquela famosa União Democrática Nacional que vai criticar fortemente o Vargas naquele cenário tranquilo e o PCB é aquele campo da esquerda né bem esquerda que vai ter a liderança do Luís Carlos Prestes engraçado o PCB nesse cenário apoia o fim do governo Vargas mas não é mais um crítico profundo de Vargas inclusive alguns dos membros do PCB dizem que é melhor o Vargas ficar no poder engraçado isso por quê? porque foi justamente a esquerda que mais sofreu com Vargas em termos de repressão por que que agora esses membros da esquerda estão trocando de ideia? porque no cenário internacional como o Vargas combateu o fascismo lá na Europa por uma série de conjunturas que a gente vai falar depois numa aula específica o que aconteceu é o seguinte o que aconteceu é que o Brasil ele acabou vendo o PCB por uma orientação de Moscou lá na Rússia decidindo né decidindo por apoiar Vargas o PCB recebeu a orientação de Moscou e a orientação era a seguinte todo partido comunista fora de Moscou deve apoiar os grupos que lutaram contra o fascismo já que o fascismo é o grande antagonismo do socialismo naquele cenário e aí o PCB porque o Vargas lutou contra o fascismo apoiou ele quando o Vargas está fazendo-se essa entrega do poder aos poucos vai surgir um movimento queremista o que é o movimento queremista? é um movimento que na verdade quer uma constituição quer um governo democrático mas quer que Vargas possa concorrer e ser o novo presidente só que o acordo era Vargas sair ele já está há 15 anos qual é o problema? Vargas se finge de morto nesse cenário que é eu? nada isso aí é coisa do povo é coisa de empresário Hugo Borges que é um empresário famoso né ajuda a lançar essa campanha não não eu estou fora disso comigo não é não eu já vou entregar o poder e tal só que o que era interessante era o seguinte o movimento queremista ganhava muita força olha o que está escrito nessa plaquinha aí queremos Getúlio porque eles nos deu aposentadoria Getúlio ganhava o movimento queremista ganhava muita força a cada dia e não tem sentido você apoiar uma manifestação se você não concordar com o que ela está dizendo se a torcida do Flamengo passa na minha porta comemorando e gritando e cantando o hino e eu vou para a minha sacada eu aceno para ela e pulo com ela faço assim aplaudo eu estou dando apoio para a torcida do Flamengo agora se o queremismo se um grupo de pessoas que querem manter Getúlio no poder que querem uma democracia mas querem essa constituição com Getúlio concorrendo e chegando e se mantendo no poder se esse grupo faz uma uma passeata na porta do palácio onde o o Getúlio mora e o Getúlio vai para a sacada e acena para a galera isso é ou não é uma demonstração de apoio isso é claramente uma demonstração de apoio quando Vargas acenava para aqueles quando Vargas gostava de se relacionar com aqueles que queriam mantê-lo no poder a galera que estava doida para tirar ele do poder olhava para ele e falava ô Vargas está de sacanagem né cara o acordo não é esse o acordo é você entregar tranquilamente o poder e o que havia? havia medo vai que esse cara não entrega o poder vai que esse cara vai aí nesse movimento queremista e continua quando o queremismo começou a ganhar muita força o que a galera que queria tirar o Vargas faz? tira logo ele para evitar problema inclusive alguns próximos a ele como o Dutra para completar esse cenário ruim teremos ainda o caso do irmão dele em outubro de 45 o Vargas trocou o chefe da polícia do Distrito Federal a polícia do Rio de Janeiro tinha um chefe que foi trocado e colocou o irmão de Vargas lá Vargas colocou seu próprio irmão Benjamin Vargas no poder todo mundo olhou para aquilo e falou caraca o cara está aplaudindo manifestação queremista em prol dele o cara está colocando o irmão para ser o chefe da polícia do Distrito Federal esse cara vai querer ficar no poder vamos tirar logo ele é o estopim para que o alto comando do exército junto com uma série de outras pessoas retire o Vargas do poder destaque para o Dutra e para o Gós Monteiro que trabalharam com Vargas o Dutra foi ministro de Vargas José Linhares do STF não tinha vice o congresso estava fechado então tinha que ser o STF o próximo a assumir o José Linhares líder ali do STF vai assumir até a posse de novo presidente em 45 ainda temos a eleição essa eleição vai eleger Dutra Eurico Gaspar Dutra como novo presidente do Brasil show de bola tranquilo alguma dúvida galera ou está tranquilo está tranquilo até agora tem que estar tranquilo em tudo pode estar tranquilo até agora só beleza botem aí botem aí peraí tentando achar aqui as questões é porque como eu mudei o arquivo foi vamos lá deixa eu compartilhar com vocês aí de novo vamos lá consegue enxergar aí bem né posso dar uma apelhadinha se for necessário peraí para a questão de história em geral peraí 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 droga peraí 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 agora foi né agora foi vai lá galera vamos matar aí essas questõezinhas o Wagner pergunta professor a campanha e o petróleo é do Vargas ou do Dutra começa com o Dutra tá mas não propriamente o Dutra é o grande símbolo de apoio mas o coração dela é com Vargas beleza opa o coração dela é com Vargas né o Dutra ele estava fechado com a galera ali dos Estados Unidos deixa eu ampliar mais aqui porque senão vai ficar pequeno para vocês conseguem enxergar tá embaçado para vocês vê para mim tá muito embaçado estão conseguindo enxergar direitinho falem aí para mim por quê o que acontece como está no PDF como está no PDF não estão lá as questões só tem elas avulsas aqui tá deixa eu dar uma olhada aqui está ruim está ruim acho que se aumentar mais vai ficar torto né deixa eu ver aqui gente desculpem aí eu vou ler a gente vai junto tá eu vou ler com vocês a gente vai junto façamos a revolução antes que o povo a faça a frase atribuída ao governador de Minas Gerais Antônio Carlos de Andrada deixa entrever a ideologia política da revolução de 1930 promovida pelos interesses quais são os interesses que movimentam a revolução de 30 da burguesia que é a feicultura de São Paulo não ela perdeu o poder do operariado não dos partidos de direita fascistas não das oligarquias dissidentes hum Minas Rio Grande do Sul e Paraíba aliadas ao tenentismo pela reforma do Estado letra D galera muito bom é isso aí letra D D D isso aí galera vai ampliar mais aqui essa próxima vamos ver próxima questão vê se vocês conseguem enxergar se está muito difícil tá conseguem ver conseguem ver vou sempre pedir para vocês verem dá para ler Letícia valeu vamos lá a escolha do local da fábrica na Baixada Fluminense encontra explicações nas concepções de progresso da época uma representação de vitória do homem sobre a natureza de transformação do não civilizado em civilizado e de um projeto de desenvolvimento que pretende ir além do aspecto puramente industrial simboliza essa preocupação um diálogo que teria se dado entre o brigadeiro Guedes Muniz e Getúlio Vargas Muniz teria dito que só havia andado por lugares saneados e que a malária da Baixada Fluminense indicava a necessidade de que se investisse lá ao que Getúlio teria respondido vamos sanear durante o Estado Novo o presidente Getúlio Vargas desenvolveu os pilares industriais brasileiros e teve como uma de suas bases a criação de uma empresa na Baixada Fluminense no atual município de Duque de Caxias aqui rapaz Duque de Caxias qual foi a empresa criada em Duque de Caxias motor de avião depois motor de caminhão que empresa foi essa gente a Companhia Siderúrgica Nacional foi em Volta Redonda sul do Estado do Rio Volta Redonda a CSN a Alcalis foi lá na região de Cabo Frio onde hoje é a Raio do Cabo tu entra em Raio do Cabo passou o pórtico ali olha na direita é a antiga Alcalis a Petrobras segundo o governo a Eletrobras ele lança o projeto mas não funda gabarito aí letra B a FNM a Fábrica Nacional de Motores muito importante lembrar da Fábrica Nacional de Motores que é criada ali em 1942 no Estado Novo show de bola galera inimigo agiu o Breno foi bem boa quem acertou foi o André foi o André ah moleque boa André show isso aí galera é a FNM pegou geral porque também é específica muito direto ali ao ponto vamos para mais uma questãozinha aí vocês não vão conseguir ver a charge em si mas eu vou fazer uma leitura dela para vocês olha só o que está escrito assim coisas esquisitas está mostrando o Dutra em cima de uma escadaria o Vargas descendo a escada e o Dutra fazendo assim com a mão tipo vaza mete o pé o mané vaza vaza daqui e o Vargas está ali com a malinha dele o chapeuzinho indo embora isso é outubro no mês seguinte temos o Vargas fazendo uma campanha com o Dutra ali na janelinha e o Vargas com uma espécie de megafone o Vargas fazendo uma uma campanha falando assim este é o meu candidato votar em nele ou seja coisas esquisitas em outubro jogam embora o Vargas em novembro o Vargas apoia o Dutra que loucura Adriele toda terça nove horas live aqui no Alicerce da História fica gravada se você quiser ver depois você pode ficar à vontade valeu Adriele prazer ter você aqui e aí galera fala comigo o que você achou deu pra entender essa charge? deu né beleza o Daniel pergunta da Reduc a Reduc é do JK a Reduc é da o projeto é do JK tá é 1960 pra 61 beleza a Reduc quer a refinaria Duque de Caxias uma das mais importantes do Brasil vamos dar uma olhada aqui embaixo então você já olhou a charge a charge acima faz referência ao complexo ano de 1945 que marcou a deposição de Getúlio Vargas e a vitória eleitoral de Dutra né para a presidência sobre esse período é incorreto afirmar ele quer o que está errado é a galera lá do sul da Bahia galera do sul da Bahia só no Cacau sempre presente aqui quando eu for visitar o sul da Bahia eu vou passar aí na região de vocês o Arley já lançou aí o gabarito vamos ver será que é Arley? o Arley acha que a letra é que é errada hein gente vamos lá essa é casca essa é difícil demais né vamos lá ele quer errada vamos falar sobre o contexto de crise da era Vargas Getúlio Vargas perdeu apoio por parte de importantes setores militares inclusive de ex-aliados que ajudaram na sua deposição tá certo ele foi perdendo apoio inclusive de quem tinha aliado tinha sido aliado dele antes tá certo isso então ele quer errada não é a letra A B apesar da participação de Dutra na deposição de Getúlio o ex-presidente apoiou a sua candidatura nas eleições de 45 mesmo que na reta final tá certo a própria charge já é indicativo disso então letra B também tá certa Adriana a Vale do Rio Doce tá aí em Minas Gerais C o Estado Novo chegou ao fim após o endurecimento das críticas ao governo varguista essa oposição reuniu entre outros estudantes jornalistas escritores e setores militares tá certo letra C tá certinho D no primeiro semestre de 1945 Getúlio Vargas já havia autorizado a reorganização de partidos políticos e futuras eleições sim entre fevereiro e maio ele fez essas coisas todas teve a lei H-Menon veio o surgimento de novos partidos deve ser a letra E no final de 44 o presidente Getúlio Vargas ao lançar o queremismo parou não foi ele que lançou o queremismo tá não foi ele que lançou o queremismo e o queremismo é de 45 o queremismo é um movimento popular autônomo liderado por alguns empresários também mas que não tem ligação direta com Vargas o Vargas apoia tá mobilizou setores populares em busca o que se não show de bola estaria certo se não falasse no final de 44 e se não falasse que foi o Vargas que lançou gabarito a letra E porque ele quer incorreta essa foi braba essa foi braba no lançamento lá do Hugo Borges né o empresário que mebulizou trabalhadores que queriam a manutenção dele no poder o estado novo foi um período histórico onde o personalismo beleza e aí galera destaca-se aqui ele diretamente achossava pela exaltação da figura presidencial essa não é difícil né é o DIP né o DIP vai ajudar a construir a imagem de Vargas como o pai dos pobres né o famoso departamento de imprensa e propaganda censura e propaganda censura e propaganda censura e propaganda é o DIP pra fechar hein nos anos 30 vê se dá pra enxergar para que a indústria brasileira desse salto qualitativo foi necessário não apenas que o estado tivesse uma participação ativa devido a presença inexpressiva da indústria de bens de capital mas também a mobilização de capitais nacionais e de recursos externos que naquele momento eram escassos em decorrência da crise internacional que também acabava por influenciar o fraco desempenho das exportações a era Vargas teve importância fundamental para o desenvolvimento industrial brasileiro entre as características econômicas desse governo varguista podemos citar e aí galera plano salte foi o Dutra sai fora não é letra A B investimento feito exclusivamente com capital nacional exclusivamente com capital nacional não ele pega dinheiro de fora criação de empresas como a Vale e a Petrobras Petrobras é só no segundo governo não é na era Vargas o apoio norte-americano é um desenvolvimento industrial brasileiro a partir de vultuosos empréstimos para a criação da CSN e do BNDE CSN até vai mas BNDE é no segundo governo também famoso e atual BNDES D a criação da indústria de base com a industrialização a partir do modelo de substituição das importações e pela intervenção estatal letra D perfeita eco pela internacionalização da economia isso aí é com JK com a entrada maciça de capitais estrangeiros e desenvolvimento da indústria de bens de consumo show de bola galera é o Breno pergunta substituições não foi JK substituições Breno desde a primeira república o Brasil já está nessa onda de substituir importações porque era o que o Brasil tinha que fazer naquele cenário um cenário tão difícil economicamente show tranquilo e aí galera gostaram entenderam a aula deu pra fluir qualquer outra dúvida uma hora e 46 de live olha só como demorou hein mas até nem percebi a gente foi falando aqui nem percebi grande beijo aí pra todo mundo obrigado aí pelo carinho semana que vem um tema crucial pra revisão a chamada república populista né uma república populista que é muito muito boa em termos gerais tá a gente vai fazer uma grande live Breno professor esse abacaxi tem questões o que é o abacaxi Breno o abacaxi toda a nossa receita aqui do canal tudo que a gente ganha aqui no canal é projetado pra ações sociais né toda a doação seja a monetização tudo e o abacaxi faz parte de uma possível doação que você pode fazer pra ajudar esse nosso projeto aqui né beleza então lá no abacaxi você acessa questões se você doar a partir de 10 reais doa 10 reais você pode doar 10 ou 25 reais né de 10 a 25 reais e você ganha por e-mail questões exclusivas tá esse dinheiro é um dinheiro pra manter o projeto social aqui do alicerce da história não é uma doação para essa aula porque a aula é toda gratuita né mas a gente tem aqui essa ideia social de doar tem 3 grupos que recebem doação aqui do canal o meu canal não é um canal que monetiza muito tá não é um canal que monetiza muito mas a monetização dele quando vem vem de 6 em 6 meses de 7 em 7 meses né e aí essa monetização sempre vai para alguns grupos sociais de projetos que ajudam pessoas no Brasil todo tá bom show e o abacaxi você ajuda a manter aqui esse nosso projeto levando aí mais e mais é qualidade até de vida pra galera show tamo junto valeu Breno valeu Liz beijo pra todo mundo valeu Débora obrigado valeu Letícia tamo junto sempre Kaique valeu semana que vem a gente tá junto valeu e na quarta quinta-feira né depois de amanhã a gente tem uma live lá no canal do Xucrute né fazendo aí obrigado aí pelo recorde que a gente bateu e no canal do Xucrute lá deixa o like deixa um comentário lá fala que veio pelo alicerce que vai dar uma moral pra mim lá sem dúvida nenhuma valeu mas eu deixo aqui uma propaganda depois pra gente ver valeu tamo junto tchau